A Minha Vida O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte em nossos corações Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo de estar com você Um amor assim, igual ao meu É amor demais, é amor sem fim Quando eu chegar, vou beijar tua boca Numa seta de louca, vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Ivaldo Lima Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim, igual ao meu É amor demais, é amor sem fim Quando eu chegar, vou beijar tua boca Numa seta de louca, vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Teus olhos me iluminam Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Teus olhos me iluminam Teus olhos me iluminam Eu estou olhando Você viu